Da onde eu vi não tem vacilação Tem que fechar, fechar no com os irmão Tem que saber somar conexão Atitude e respeito é a nossa junção Então bandida, calma o coração Que o bonde chegou forte pra somar Tô no corre na busca dos milhão E agora o resumo da banca é forcar E se hoje a favela venceu Tem um pedaço do menor nessa história Aqueles que riram e me esmereceu Eu sinto em dizer é mais uma vitória Mando forte abraço pros parceiros Tô pedindo licença, espaço de voz E a favela também pode E quem bater de frente vai tá contra nós Desentoca os foguetes Traz pra pista o meia, tão Que hoje tem baile lá na love Então fogo na blanca acende outro balão Vários se corromperam Por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas E o menor MR de passavizão Desentoca os foguetes Traz pra pista o meia, tão Que hoje tem baile lá na love Então fogo na blanca acende outro balão Vários se corromperam Por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas E o menor MR de passavizão É o DJ Alemark E o menor MR E daquele jeitão Da onde eu vi não tem vacilação Tem que fechar, fechar no com os irmão Tem que saber, somar conexão Atitude e respeito é a nossa junção Então bandida, calma o coração Que o bonde chegou forte pra somar Tô no corre e na busca dos milhão E agora o resumo da banca é forcar Se hoje a favela venceu Tem um pedaço do menor nessa história Daqueles que riram e me espereceram Eu sinto em dizer mais uma vitória Mando forte abraço pros parceiros Tô pedindo licenço, espaço de voz E a favela também pode E quem bater de frente vai tá contra nós Desentoca os foguetes Traz pra pista o meiotão Que o DJ tem baile lá na love Então fogo na planta acende outro balão Vários se corromperam Por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas E o menor MR de passavizão Desentoca os foguetes Traz pra pista o meiotão Que o DJ tem baile lá na love Então fogo na planta acende outro balão Vários se corromperam Por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas E o menor MR de passavizão Raça, raça, sessizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque